E aí, amados, graças e paz, preste bem atenção nas minhas palavras. Se você é um cara que trabalha demais, como eu, os outros vão falar com você, cara, você tem que aproveitar a vida, cara, você tem que aproveitar o básico que você puder, você não pode ficar trabalhando e tal, você só pensa trabalho, trabalho, a gente morre e tudo fica por aí. Aí quando você resolve viajar um pouco, você começa a tirar fotos, bota no WhatsApp, no Facebook, a galera fica brava e diz o seguinte, olha, cara, você está exibindo, você fica curtindo, você está atirando a gente. Assim é dessa forma, meu amado, de uma forma ou de outra, trabalhando à toa, sempre as pessoas vão querer ensinar você a administrar a sua vida ou eles mesmos quererem administrar. Não sei se isso acontece com você. Se isso acontece com você, dê o seu like aí, tá? Aqui é o pastor Danilo Nunes, a entrega tem o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aproveite essa oportunidade, meu amado, mas se alguém fala, eu deixo de falar. O importante, viva a sua vida, cuide da sua vida, tá? Creio que não vai sobrar tempo para cuidar dos outros, tá legal? Tchau, tchau!